Olá amigo produtor, eu sou José Carlos Ribeiro, estou aqui na Olimpíadas do Rio 2016 representando a pecuária brasileira e tem uma dica bem bacana aí para a sua propriedade. Você vai descobrir o peso do seu animal utilizando somente uma trena ou uma fita métrica. Você amigo produtor que às vezes não tem balança na propriedade ou às vezes vai comercializar um outro animal, pegue uma trena, uma fita métrica, faça ali naquela circunferência toráxica do animal, o tórax do gado. O total de centímetros que deu o tórax do animal você vai fazer vezes 2.8, então cada centímetro do tórax do seu animal equivale a 2,8 kg. Vou lhe dar um exemplo, medir o tórax do animal, deu ali 150 cm vezes 2.8, esse animal ele pesa em média 420 kg. A precisão amigo produtor é em torno de 95%, mas já ajuda muito o dia a dia da propriedade. Obrigado a você que sempre me acompanha, vou deixar você um pouquinho com hipismo, uma prova da pecuária nas Olimpíadas, tudo de bom na sua propriedade.